Em 28 dias de funcionamento, o aplicativo Pardal já recebeu mais de 2.500 denúncias sobre práticas de propaganda eleitoral irregular. Vamos conversar então ao vivo com o repórter Luan Azevedo, que tem todos os detalhes pra gente, né Luan? Bom dia! Bom dia, Gizá! Bom dia a todos que nos acompanham. Esse número corresponde a uma média de 89 denúncias por dia. A ferramenta que foi desenvolvida pela Justiça Eleitoral registra queixas de propaganda irregular na campanha, iniciada no dia 16 de agosto. De acordo com as estatísticas do Pardal Web, do total de relatos, a maior parte envolve o cargo de vereador, seguido por prefeito, partido coligação, federação e, por último, vice-prefeito. Curitiba lidera esse número de denúncias com 237, segundo informações do próprio Tribunal Superior Eleitoral. As cidades do Paraná com mais denúncias de propaganda irregular depois de Curitiba são Guarapuava com 157, Maringá com 148, São José dos Pinhais com 118 denúncias, Pinhais e Foz do Iguaçu, ambas com 90 e Almirante Tamandaré com 78. No cenário nacional, entre os estados com mais denúncias, estão São Paulo liderando o ranking com 6.702 denúncias, Minas Gerais com 4.145, e em terceiro lugar, Rio Grande do Sul com 3.453. É importante lembrar que esses números foram atualizados na última quarta-feira. Volto com você, Gizá. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Luan. Tchau. Tchau.